Ô Denilson, eu não vou contar histórias não, porque as nossas histórias a gente não pode contar, tá? Porque são histórias muito perigosas, né? Histórias demais de perigosas. Então eu tô passando uma hora pra te mandar os parabéns, te desejar muitas felicidades. Parabéns pelo excelente trabalho que você tá fazendo aí. Você de verdade evoluiu muito, eu fico muito feliz com essa evolução tua. Tá? E... O pessoal lá de Sevilha mandou um grande abraço pra você. E, Denilson, aproveita tua data aí, é um dia muito especial pra você. Beijo enorme na família, você merece tudo de melhor, meu garoto. Parabéns, meu Denilson, você é muito lindo. Eu só vou contar a história, que se eu tô quebra geral. Denilson, abração. Renata, beijo. Beijo pra vocês aí. Denilson, aproveita teu dia e não beba, porque jogador ou ex-jogador de futebol não bebe. Nada. Um grande abraço a todos. Denilson, parabéns, amigo. E hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu amo, amo o Denilson. A gente brinca que ele é meu cunhado favorito, mas seria mesmo com certeza, Denilson. Você sabe o que nos une, o quanto nós somos gratos à nossa família, pela maneira com que você cuida, né? Os nossos sobrinhos, da minha irmã. Eu estou aqui hoje pra te dar um grande abraço, um abraço de irmão mesmo, de um cunhado que te ama de coração. Um abraço cheio de amor, de carinho e torcida, pra que tudo na sua vida dê certo, pra que tudo na sua vida seja maravilhoso, como sempre foi. Se você continue brilhando e sendo esse cara muito especial pra todos nós. Eu te amo de coração, meu cunhado. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Saúde, meu irmão. Tamo junto sempre. Fala, Denilson Show, meu parceiro, meu irmão. Hoje é seu aniversário. Feliz aniversário pra você. Que Deus abençoe. Falar de você sempre tem histórias de alegrias, né? E uma das grandes alegrias que eu tive foi te conhecer lá na Inglaterra. Sempre conheci você, vi você jogar, admirava você. Mas quando eu conheci pessoalmente, nós tivemos uma conversa muito bacana. Foi onde nós se conhecemos pessoalmente. Foi uma alegria muito grande. Deus abençoe, meu amigo. Você e toda a sua família sempre. Grande abraço. Hoje eu não vou pedir aqui pra você contar a história. Vou só realmente agradecer pela tua amizade. Sou seu fã. Ver você hoje como um dos maiores comentaristas do Brasil. Desse esporte que a gente tanto ama. Dos nossos grupos aí, que eu fico vendo você falar tanta coisa boa. Então, realmente é pra agradecer a nossa amizade. E pra dizer que o nosso desafio no tênis tá de pé. A única coisa é que você tem que aprender a sacar, né? Conta aí pra galera. Se você quer marcar um desafio, mas não sabe sacar no tênis. Dena, um beijão. Te amo. Curte seu dia. Parabéns. Oi, Luzão. Nós estamos aqui de novo pra te desejar um feliz aniversário. Parabéns, papai. Parabéns pro meu melhor amigo. Isso, meu melhor amigo. Bom, pra você que gosta de um tumulto, de uma aglomeração, né? Vai passar esse aniversário de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que quem te conhece, conhece o teu profundo e que te ama, vai estar com você de uma forma ou de outra, te dando um abraço, mesmo que seja virtual. Porque você é assim, uma pessoa incrível. Quem te conhece sabe disso. E graças a Deus que é o mundo melhor, meu melhor amigo. É isso aí, Luzão. Essa aqui é a família que você construiu. É a parte, a outra parte sua, a outra metade da laranja. A gente te ama muito, muito mesmo. Você é muito especial. Que todos os seus dias sejam abençoados por Deus. E que você continue assim, com essa alegria, esse bom humor, essa energia contagiante, que por onde você passa, espalha pra todo mundo, tá bom? Te amo, de verdade. Também te amo, papai. Fala, feliz aniversário, mozão. Feliz aniversário, mozão. Não precisa ser mais nada. Você é abençoado por Deus, pela família e pelos amigos. Balões, feliz aniversário. Tudo de bom no coração pra você, bebê. Eu acho que eu vou colocar o telefone dele no Instagram hoje. Boa. O pessoal vai dar os pratos. Coisas de amigos.